Como vocês se conheceram? Boa pergunta. Lá em Curitiba, cara. Falei, sabe os... Mas aonde? Sabe os encontros de comediante? Foi um encontro de youtuber, basicamente. Você era do Rio, daí mudou pra Curitiba. E aí, ele é de São Paulo, tava morando em Curitiba também. Você é de São Paulo, você nasceu aqui? Sou, sou. Caraca, não sabia. E aí, o cara que armou esse encontro foi um cara que eu encontrei numa BGS, foi o Montalvão, numa BGS dessas aí, de 2015, sei lá. Não, acho que talvez um pouco mais pra frente, não sei. E aí, ele me perguntou assim, eu tinha acabado de mudar pra Curitiba, então não foi em 2015, foi em 2017. Aí, ele falou assim, cara, como é que é a Curitiba? Eu falei, cara, Curitiba é muito foda, moleque. Na moral, eu fui pra lá, fiquei uma semana lá, me apaixonei já nessa semana. É muito foda mesmo. Lá é muito foda. Aí, ele, cara, quero ir lá conhecer. E aí, ele foi morar em Curitiba, porque eu falei pra ele que era muito foda. Daí, ele armou um encontro de... Influenciador, ele foi o primeiro do Brasil. Pior que não. Aí, até porque eu fui pra lá influenciado por um amigo, tá ligado? E aí, chegamos lá e tal, teve um dia, um ano, dois anos depois, sei lá, um ano depois, ele armou uma parada lá, que ia ter um amigo passando pela cidade, aí eu conheci o monarco. Aí, tem uma foto lá, né? Tu postou esse dia no Twitter. Então, vocês também têm a vida aleatória, né? É, é. Total. Nesse dia, vocês só conversaram, ah, 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 beleza, tchau. Ou nesse dia, já surgiu a... Não, não. Vamos fazer alguma coisa. Não, não, não. Ah, nem conversou, nada? Ah, a gente conversou sim, mas aí ele tava distante na mesa. Tá bom, mas em algum momento fez sentido para os dois serem os dois apresentando um programa. Cara, essa ideia foi aparecer maior tempão depois que a gente já era amigo. É, foi um ano depois. Porque eu já ia... Ele ia lá em casa todo dia, eu ia na casa dele vira e mexe também. Ah. A gente fazia um churrasco lá na casa dele, lá, entendeu? Hum, entendi. É que a gente tava em Curitiba e ainda por cima era vizinho e não sabia. Tá ligado? Aí facilitou tudo. É. Não fazia sentido, é. É, ele tinha uma produtora, me chamou pra gravar um vídeo lá, o bagulho de spinning, inclusive, muito foda aquele vídeo. Aquele vídeo ficou legal, né? Ficou da... Você é produtora de audiovisual? É. Eu investi... Tipo, eu juntei junto com o Gustavo Horn e a gente... O Gugu Horn. É isso. E a gente... Eu investi na produtora que era meio que dele, meio que comprei uma parte. Mas aí... Aí a gente não foi muito pra frente essa história, né? E aí surgiu o pouco. Você partiu pra outro barco. Parti pra outro barco. E tá navegando bem. É. Tamo na crista da onda. É. Não tem nenhum iceberg à vista. Pô, tem vários... A gente jibra usar esse iceberg, né? Tem pra caralho. Tem um montão. É isso. Muito foda. Não, eu adorei a história. Mano, dá hora demais.